Fala irmão, beleza? Tudo certo. É Daniel o seu nome? Isso aí. Aí sim. E aí Daniel? Tudo bem. E aí, que que manda? Cara, eu até fiz umas anotações aqui. Eu tô iniciando uma operação de dropship. Certo. Então aqui, o que que eu tenho de dúvida? Primeira coisa, só deixa eu fechar o meu WhatsApp. Você fez curso? Como que é? Eu tenho a mentoria do pai do drop, tenho a mentoria do Futuro X, do Thales Baião, e tô seguindo isso aí. Só que agora tá com uma questão aí de produto, né? Então tá mudando as leis aí de importação, então tô aguardando um pouco aí pra se definir esse cenário aí pra começar a subir os produtos. Eu já tenho alguns produtos definidos, eu já sei o nicho que eu vou trabalhar ali, enfim, vai ser uma loja genérica essa primeira. Genérica? Exato. Então, se quiser dar uma olhada na loja aí, se chama Ofertas da Família. Pera aí. Como que é? Ofertas da Família? É ofertas, ofertas da família ponto com. Ah, eu posso gravar isso aqui e postar no YouTube ou não? Oi? Pode subir? Pode subir no YouTube essa gravação? Pode. E, mas que que você vai, que produto você pensa em começar? O site tá bonito, cara. É Shopify? É Shopify. E que geto aí de pagamento? O geto de pagamento vai ser o... O Iamp? O Iamp com pag-leve. Pag-leve. E AppMax, como o check-out. E produto? Eles dão produto? Como que é? Os produtos... Na verdade, o curso ele te ensina a fazer a mineração desses produtos, né? Certo. Então, o Tales Bairro te ensina a fazer a mineração através do Aliexpress e o pai do Drop, ele te passa uns fornecedores ali pra tu fazer essa mineração aí de produtos. Tu escolhe o produto dentro do Aliexpress e tu tem umas outras plataformas ali. a Ion e a Siri, né? São duas plataformas de fornecedor. Tá. E aí, o que que você precisa? Mas os produtos são bem tranquilos, assim, por exemplo, eu tenho hoje dois produtos na loja ali que tá cadastrado, que é um óculos seis em um, né? E tem um empreabilizante. São produtos que estão vendendo bem aí. Então, o nicho em si, ele não é um... uma contingência complicada de se fazer, porque o produto é tranquilo, né? De se trabalhar. O criativo é tranquilo também. Tudo respeita a política, né? Só que eu tenho, por exemplo, assim, qual que é o multi-login que tu utiliza aí na tua operação? Cara, o... Eu utilizo o Dolphin e o ADS Power, tá? Eu não... Ah, cara, pra ser sincero, assim, é que agora eu tenho parceria com o ADS Power, né? Então, eu tenho ele de graça. Eu tô gostando dele, cara. Mas o Dolphin também quebra um galho. Sim. ADS Power? ADS Power. Depois eu vou te mandar o link no WhatsApp aí. ADS. Você já faz o cadastro. Power mais Dolphin. O que que acontece, ó? Eu comprei uns perfis, tá? Eu tenho o meu perfil pessoal, que eu já tinha criado há um tempo atrás, ele que eu ia usar como conta matriz. Se você é afiliado, o quê? Então, eu tenho nesse perfil mais dois perfis ali como pessoa, né? E como conta de anúncio, como como as BMs, como o Divino Picks, né? Toda essa questão ali. Então, a estrutura que eu tô montando é uma conta matriz, é uma conta anunciante e uma conta reserva. Eu queria ver se isso tá correto. só um minuto. Vou te mandar aqui no WhatsApp. Aí você dá uma olhada aí. Depois. Cara, eu utilizo estrutura básica de contingência. Dois perfis por cada BM. É só isso basicamente que eu uso. Você pensa em fazer contingência de pixel ou não? Sei, com certeza. Eu precisava que tu me desse uma orientação aí do que fazer, sabe? Na parte de contingência aí, que eu tô meio perdido nessa parada aí. Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa, né? Que eu montei pra esse negócio aí. Daí, eu tenho a minha conta matriz ali, que seria o meu perfil próprio, que eu coloquei, eu verifiquei a empresa ali através do app, né? Não sei se é necessário fazer isso ou não. Você verificou a BM? É. Tá, top. E daí, eu criei o app, daí coloquei, fiz tudo que foi necessário e preciso ali, né? Coloquei, acrescentei o cartão, fiz uma campanha de engajamento pra começar a alavancar. O cartão é o mesmo da empresa? É do CNPJ? É da conta simples. Eu uso um cartão por conta, né? Tá, mas é o CNPJ que você verificou? Isso aí. No site? Tá, beleza. Ah, cara, o que você tá fazendo é o certo. É, o que você tem que fazer lá, não sei se no site tá aqui, é todas as informações do CNPJ, endereço da sua empresa, tem tudo isso? É, o que que eu queria, qual que é a minha principal dúvida? Se eu posso usar os mesmos dados de empresa em outras contas? Por exemplo, na minha, dentro da minha contingência, como é que eu faço isso? Não, então, o que, eu vou falar assim, o que eu faria, o que eu faço e o que eu recomendo. Aí, se você quiser fazer do outro jeito, aí fica a seu critério. Olha, como você já fez toda essa verificação, eu não ficaria criando outras contas pra ter contingência de pixel. Porque isso aí é padrão manjado já, o Face pega. O que que, o que acontece? O que, o que faz a conta durar e o que vale a pena hoje, que é o que eu faço aqui, é cara, é preencher o máximo de informação, tanto na BM, igual você fez, não precisava nem ter verificado, mas se verificou é melhor ainda. Lá no site também, também, batendo todas as informações, CNPJ, endereço, política de reembolso, política de troca, tudo, todas essas informações batendo com a BM. E, 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 e cartão de crédito também na conta de anúncio, CNPJ, né? Isso daí você já fez. Porque, às vezes, muita gente coloca um cartão, um CNPJ diferente e um cartão diferente no site, essas informações não batem. O que eu recomendo é continuar usando essa BM, vincular um outro perfil nela, se não tiver, para deixar de backup, se caso, caia o perfil. Mas eu usaria só essa BM sua aí, que já está tudo certo. Porque, assim, o Face, ele vai ver que é uma empresa séria, cara. Agora, se você cria outra BM aí, com os mesmos dados, ele já vai começar a duvidar. Falar, mas por que que tem duas BM com o mesmo dado? Por que que tem duas empresas entre aspas, com os mesmos dados? Entendeu? E aí pode acabar gerando atividade comum. E para o Face em si, ele quer que tu tenha um perfil e uma conta empresarial e deu, né? Esse negócio de ficar fazendo... Mas isso que eu pesquisei, antes, dentro da política do Facebook, não existe contingência para o Facebook. Não, não existe. Isso daí é o que o pessoal do Nicho Black faz, né? Faz um monte de coisa eraiada para burlar entre aspas. Mas o Face está cada vez mais inteligente, cara. Ele pega. Então, o que é melhor hoje em dia? Você ter tudo certo. Então, se ele ver que você tem uma empresa, você tem um CNPJ, você entrega, está tudo correto e você não está violando nada, a não ser nada que viola as políticas, ele vai te dar confiança ali, cara. É o que eu recomendo você fazer. Não fazer no máximo ali, adicionar um perfil a mais, isso daí eu acho interessante. Sempre usar o Multilogin para não cruzar dados. Então, você tem um histórico ali de navegação limpa e só isso, cara. É o que eu faço aqui, eu tenho mais de dez clientes. E no Adolf ali, tu acha que funciona bem isso fazer? Funciona. Funciona bem. E no caso, o que acontece ali, o que eu vi, né? Quando tu... Primeiro, tu tem o teu perfil, né? Tu dá uma aquecida nele ali, interage com as pessoas, dá uma curtida, começa a colocar uns amigos, vê uns vídeos, joga um joguinho, fica um tempo nisso aí. Daí, depois tu cria uma página, daí a página tu começa a colocar as informações ali da página, tudo certinho. Tu faz uma campanha ali dentro do meta ali para... de engajamento. Depois tu vai para a BM lá no gestor de anúncio, né? Enfim, tudo essa parada aí. Mas daí, no caso, a... Eu nunca coloco a... O que eu estou fazendo, eu não coloco a minha página anunciante como a página principal do perfil. Como assim? Não entendi. No caso, eu tenho o meu perfil, né? A minha BM. Sim. E a minha página que eu estou anunciando, eu não deixo ela de principal. Eu faço uma outra página e coloco ela de principal para que se der bloqueio, se ela não bloqueie a página, consiga transferir ela e se ela é correta. Cara, você está falando de deixar uma página de reserva de backup, é isso? Você está confundindo. É página ou BM? Você está falando. Eu tenho duas, três páginas no meu perfil. Eu tenho a da minha empresa, que se chama Asglom, Asglom Global Nacional. Eu tenho o perfil da loja, que se chama Ofertas da Família. E eu tenho uma página lá com nome qualquer. Essa página com nome qualquer ali que eu coloquei de principal. Não, eu não. Eu faria diferente. É... Eu também faria a página com o máximo de informações da empresa, cara. Tudo tem que bater, entendeu? O Facebook tem que ler. Porque assim, ele vai ler o seu perfil. Ele vai ler a sua BM, os dados que estão lá na conta de anúncio, cartão de crédito. Ele vai ler o seu anúncio, o que você está anunciando, por onde a página e o site, o destino. E também depois, né? Ele pode analisar ali status de pedido, se funciona, né? Se é um site funcional. Mas eu recomendaria criar um... Aí você pode, tanto faz, criar um... Como que ele ensina no curso? Uma página genérica ou uma página com o nome da loja? Ou página nativa, que é alguém indicando? Se faz... Primeiro se faz uma página da loja, né? E depois quando tu faz a validação de um produto ali, tu pode fazer de um produto específico, né? Para um nicho específico. Por exemplo, ah, tu tem um pet. Então, tu pode fazer uma página da vida animal, sei lá. E para tu anunciar mais produtos de pet, né? Sim. Então, é isso que eles demonstram aí. Tu faz a tua página da loja primeiro, né? Tu movimenta essa página da loja. E depois tu também tem a opção ali de tu fazer uma página para alguns produtos específicos. Tá. Só que tem um probleminha. Conta do Instagram, eles ensinam a... Eles falam para você vincular na página ou não precisa criar Instagram? Não, tem que criar o Instagram e vincular na página. É, você vai ter que ter dois Instagram então aí já, né? Sim. Um Instagram por cada página. É, eu... Você pode fazer disso daí. É mais para teste, né? Mas eu acho que de começo é o nome da loja mesmo. Movimentar o nome da loja. Por quê? E no caso o meu... Por quê? E no caso ali o que acontece? Eu tenho a empresa, né? E eu tenho hoje esse site da loja aí funcionando, que se chama Ofertas da Família. A minha empresa se chama Aslon, a Z Global Nacional. O que que você... Essa é a empresa do quê? É a empresa para drop aí. Ah. Eu abri para fazer o drop, né? Mas na verdade... Tá, você criou uma empresa só para isso, para o drop então. Isso aí. Na verdade ela é para o meu uso pessoal também, porque eu faço projetos, né? De engenharia civil. Hum. E também eu consegui colocar ali para o drop ela também, né? Para o drop internacional. Tá. Né? Abri ela nova. Ficou pronta aí há um mês e pouco atrás. Sim. Então... Não, cara, é... É assim, eu não... Essa questão de ter uma página aí só para... Eu faria só o que você vai anunciar mesmo. O nome da loja. E aí... Ah, mas é que nem você falou. Validou um produto. Se você quiser criar uma página para testar com o nome do produto e rodar, pode ser também. Mas uma página que já rodou ali, ela é mais aquecida, né? Sim. Então pode ser que você validou um produto ali na sua página boa. Aí a hora que você joga na outra página não fique ruim as métricas. Mas isso aí só testando. Mas assim, eu acho que é melhor ficar evitando criar um monte de página. Sim. Entendeu? Se você vai criar... Porque assim, o drop, cara, ele... Você tem que criar como se fosse uma marca mesmo, né? Sim. Entendeu? Como se fosse uma marca. Quanto mais você movimenta tráfego ali no nome da marca, melhor fica. Eu vou subir uma loja de drop para mim também. Na verdade, já está pronto. Só estou esperando o cara... Saindo daqui eu vou ter uma reunião com ele. E... Porque é eles que estão fazendo para mim, né? Eu sei fazer, mas eles têm uma empresa que faz isso. Inclusive tem até fornecedor, cara. Dá para a gente conversar. Depois eu te passo aí. Eles têm fornecedor tanto internacional quanto nacional. Legal, Pedro. Vamos falar assim. É. Uma empresa especializada. Mas... Porque assim, esquece um pouco essa questão de ficar fazendo um monte de contingência. Página, perfil, BM, pixel. Eu faço aqui o básico e é o que está funcionando. Entendeu? Sim. E... Cara, bloqueio pode acontecer? Pode. Mas eu acho que no seu caso vai ser mais difícil. Entendeu? Você preencher todas as informações certinho, aqui está rodando tranquilo, cara. O segredo é o quê? É todas as informações bater. As políticas do site, CNPJ... Tudo isso daí tem que ser... É... Como é que fala? Tem que estar alinhado, entendeu? Sim. E se no caso ali o meu site, ele é da loja. Claro, eu uso o CNPJ da minha empresa, né? Mas o site não está com o nome do CNPJ. Isso não influencia, né? Eu acho que não. Porque aqui eu utilizo também. Por exemplo, eu tenho o meu CNPJ, que é... Um exemplo... É prestação de serviço de marketing digital. Mas quando eu vou fazer alguma loja, eu uso o meu CNPJ, entendeu? Sim. Isso aí é tranquilo. Tando no site lá, tando na BM, tudo certinho, você verificou, não tem problema. Entendi. Beleza, Nandra, mas isso aí... A contingência do curso lá é ruim? Como que é? Eles não abordam isso? Não, é boa, sabe? Só que... Só que eu estou querendo fazer o negócio certo, sabe? Eu vi ali que tu é um cara que, pelo menos, passa a impressão que entende bastante isso aí, já que tu vem de perfil e tudo, né? Então, eu queria saber, assim, uma segunda opinião, né? A respeito da contingência, o que fazer certinho. Então, por exemplo, essa questão aí de não usar o nome empresarial em várias contas, isso aí é uma coisa que eles não passaram, entendeu? É, porque o Facebook ele vai ver, cara. É... Agora sim, vamos supor que fosse um nicho black, né? Que eu sei que vai cair um exemplo, a pós-esportiva, que é o que eu subo aqui também. Aí eu não faço nada disso, entendeu? Eu subo um perfil aqui no Multilogin, deixo dois, três dias ali, falo pro cara gerar um cartão virtual novo e subo. Estalo o pixel e subo já, já sei que vai durar um pouco de tempo ali, entendeu? Agora, como o seu não caia, tem uma empresa, tipo assim, que vai fazer o negócio certinho ali e não viola as políticas, então é muito difícil cair, entendeu? Sim. E daí, no caso, se chegar a bloquear, como é que eu não faço pra não parar de anunciar? O que eu recomendaria pra você, cara, é comprar uma página antiga. Eu acho que uma página antiga dura mais a conta. Você compra uma página antiga ou se tiver alguma perdida no seu perfil aí, muda o nome e usa uma página antiga, isso daí é bom. É, eu tenho ali uma com 1.800 seguidores já. Então, aí já era, aí ajuda mais ainda. Você perguntou o quê? Se cair a conta? É, se cair a conta eu transfiro ela pro segundo perfil ali. Não, você não vai conseguir. Pra continuar anunciando. A BM não, se cair a BM já era. Mas no caso, por exemplo assim, essa é a minha grande dúvida, né? Eu tenho um Pix ali numa conta, correto? Sim. O Pix tá configurado, tá funcionando na loja, tá gerando as métricas, tudo isso. Como é que eu faço o backup desse Pix pra depois se eu precisar usar as métricas dele num outro Pix, por exemplo? Então, cara, o problema é o seguinte, ó. O backup do Pixel, como funciona? Você tem os... Na verdade, assim, o backup de Pixel correto é você criar um Pixel e não criar a conta de anúncio na BM. Isso aí é o certo. Por quê? Mas só que o quê? Aí tem dois lados. Entre aspas, tem esse da conta de anúncio. Só que o que acontece? O Facebook, ele pode ir lá e bloquear essa BM. Então, às vezes você vai falar assim, ah, eu vou deixar aqui a BM parada, só vou compartilhar o Pix e vai ficar de backup. Só que, cara, às vezes o Facebook vê que não tá movimentando, vê que não tem nenhuma informação nada, ele pode bloquear a conta. Um amigo meu mesmo mandou mensagem agora cedo pra mim. Falou, cara, tá caindo conta aqui que eu nem tava usando, tá caindo conta. Então, esse negócio aí de backup de Pixel é meio que... Eu acho que hoje não vale mais. Porque a conta pode cair do nada, vê que não tem movimento, vê que não tem nenhuma informação e ela cai. Entendeu? Então, é meio que o que eu prefiro hoje, fazer tudo certo pra não cair. Se cair, sobe outra conta. Isso aí, começa o aquecimento tudo de novo ali. Começa de novo. Aí um exemplo, se cair, aí você pode falar, não, agora eu vou fazer o backup de Pixel e vou testar, entendeu? Eu tava vendo que, por exemplo, se tu tem um criativo na tua BM, um criativo e tu tá testando teu criativo ali, enfim, tu avalidou, começou a escalar o criativo. Se a conta cair, depois tu não pode usar esse criativo numa outra, senão ela também tem tendência a cair. Você pode, você tem que limpar o criativo, né? É, tem que ir na internet e se baixar de volta, né? É, eu tenho lá no meu canal no YouTube, tem no curso também, isso daí eu ensino lá, limpar o criativo antes de subir de novo. Limpa o hash, né? Aí você usa o mesmo criativo. Tá complexo isso aí, né? É. Tá complexo. Mas assim, eu acho que no seu caso, cara, você não vai ter problema com isso. Sim. Porque você tá... Eu acho que é só seguir ali, sem violar as políticas, sem artigo, botando todos os dados, né? O que você tem que tomar cuidado no Drop, que acontece, é ficar esperto com o comentário nos anúncios. Tanto no Face quanto no Insta. Às vezes vem nego, nada a ver, comenta, entendeu? É, porque eu bloqueio os comentários ali pra... Não bloqueio, né? Eu disse pra eu verificar os comentários. Na página, você configurou isso? É. É. É, isso daí é importante. Antes de ser lançado ali, pra eu verificar todos os comentários, né? Porque às vezes vem os caras avacalhar mesmo. Sim. Mas é... É tranquilo, cara. Eu acho que não vai cair a sua conta, não. Se cair, subir outra. Anúncio no Facebook é isso, tem que estar preparado. Mas é o que eu falei, eu acho que no seu caso não vai cair. Você fazer tudo certinho aí. E no caso caindo uma conta, por exemplo, eu tenho essa minha principal, né? Essa minha conta principal vai estar com a ABM ali, com os dados da empresa verificado, com tudo certinho, né? Com a página de venda ali, com os dados da empresa, com o site, com tudo correto. Você verificou o domínio na ABM? Verifiquei. Você colocou lá a API tanto no Gateway quanto na PagLev, em todos os lugares. Sim. Você vai rodar a Google também, ele ensina? Agora é só a Facebook, depois eu vou rodar um tanto de TikTok. Entendi. Então, cara, basicamente é isso. Mas aí, no caso, se eu chego a levar um bloqueio, essa empresa eu posso, eu vou poder usar essa empresa em outra ABM depois? Cara, tem um problema aí, que é o quê? É o domínio. O domínio eu tenho vários ali. No caso dessa loja, eu tenho quatro domínios dela, no caso, para usar, né? Porque se você verifica o domínio e cai a ABM, não está dando mais ou está muito difícil de tirar o domínio. Esse é o problema. Mas assim, fazendo tudo certo, seu perfil está logado no Multilogin ou não? Sim. Qual que você está usando? Dolph. Cara, eu acho que não é para você ter problema com bloqueio, entendeu? Porque assim, de verdade, cara, tenta fazer o máximo para não ser bloqueado, porque o Face está chato. Um exemplo, Instagram mesmo, se estiver dentro da ABM, você já perdeu. Sim. Tá bem complicado, cara. Quem quer anunciar no Shoe Black tem que estar disposto a... Perder conta todo dia. Nem todo dia, às vezes ela pode até durar, mas se bloquear é dor de cabeça. Então, tenta preencher o máximo de informação no site, que é o que eu falei. Tomar cuidado aí com o criativo. Uma coisa que pode dar bloqueio também, que aconteceu comigo de bobeira, cara. Você está anunciando lá para um produto, você está com o anúncio ativo. Aí você vai lá e altera a descrição no site. E aí altera o URL. Se ele tiver o anúncio ativo e dando o caminho, o destino para uma URL que não é válida, isso aí pode dar bloqueio. Sim. Então, toma cuidado com isso. Às vezes você vai trocar alguma informação no produto ali, tem anúncio ativo. Só tomar detalhezinho aí que... Mas eu acho que você não vai ter problema não, cara. Eu te entendi. Por exemplo, tu vai lá, tu está anunciando um produto e tu vai lá e troca o nome do produto e muda a URL do produto na página de venda lá e... você não alterar lá no gerenciador de anúncio. Aí ele vai... Eu estava testando um rastreador. Niche totalmente white, aí eu fiz isso. Cara, mosquei mesmo. E deu bloqueio. Legal. Era mais isso aí de dúvida mesmo. Ó, uma coisa assim, uma coisa que você pode fazer... A gente vai me passar ali, né? Que tu disse que tem a informação de aquecimento. É sobre o nome da página que a gente já falou. Então, uma coisa que eu ia ver com você é o seguinte. Essa BM limitada, eu tenho aqui um perfil que é o perfil pessoal reestabelecido. É um perfil que já... Ele tomou bloqueio e já voltou, então ele volta mais forte. E a conta de anúncio pessoal é ilimitada. Cara, esse é o perfil assim que eu acho que mais dura. Você quer ele ou você quer um... Não, você quer um perfil mesmo reestabelecido mais a BM separada. Pra mim, tanto faz. Eu queria a BM separada. Eu acho que daí eu vou botar nessa minha conta pessoal essa BM separada aí. Tá. Então, beleza. Vou mandar a BM separada e o perfil reestabelecido separado. É, eu acho que é melhor daí. Não, tranquilo. Mas é isso, cara. Qualquer dúvida aí que você tiver... Tamo junto aí, mano. O que você pode também fazer, eu não sei como você tá na fase de teste aí. Se quiser, um exemplo. É que daí também dá muito trabalho. Não sei se vale a pena, cara. Mas é não verificar o domínio e rodar um tempo ali numa conta separada. Tudo separado, entendeu? Até você achar. Até você validar o produto. Ah, validou o produto aqui e você roda na conta verificada. Eu tava vendo isso aí que o pessoal tá fazendo também. Se eles não... Eu tava pesquisando ontem, né? Que o pessoal pega. A primeira coisa que eles fazem é testar o teu criativo e o teu produto com um público bem seleto. Fechando pra 500 mil pessoas, por exemplo. Pra personalização de público, pra ver se vai dar bloqueio. Cara, eu acho... E hoje eu sou do método ao contrário, né? Eu sou mais deixar aberto. Principalmente no começo. Quanto mais se segmenta, eu só excluo o público de dropshipping. Assim, a única configuração que eu faço, deixo tudo abertão, vou lá excluir público dropshipping. E aí eu não sei, né? Aí você segue a metodologia do curso, mas é o que dá pra você testar também aí. Sim. Eles ensinam a testar público? Tudo certinho? Sim, tudo certo. E você nunca subiu o anúncio ainda? Primeira vez? Não, eu só tô no engajamento. Só que eu tô um pouco paralisado aí na questão do produto em si. Por quê? Ah, porque tá esperando. Por causa dessa coisa do imposto aí que tu vai mudar, né? Essa zica aí. Ah, cara, mas... Então os produtos vão começar a ser taxados com mais de 17%, né? Então os fornecedores, eles estão... Os de fora, né? Eles estão com estratégia aí de pegar e mandar tudo por CPF os produtos da China. Você usa o qual integrador? Deezers? O Deezers? O Deezers. E daí tem o... É Io, né? É, eu vou conversar... Conte, o cara me mandou da Siri, que é uma nova aí que eles fizeram pra resolver essa questão aí. Entendi. Eu vou conversar com o cara lá que é fornecedor também nacional. De repente eu faço contato pra você ir lá e você, de repente, faz até um drop nacional. Beleza. Vamos fazer contato aí. Sim. Mas... É, cara, aí é testar público criativo e mandar bala, entendeu? Sim. É isso. Mas... Minha recomendação, assim, pra fechar é você fazer aí tudo certo, cara. Entendeu? Do jeito que você tá fazendo aí, já verificando, que aí o Facebook vai bater e vai ver que é uma empresa, entendeu? Os caras não vão te bloquear assim à toa, a não ser que você viole algo muito grave. Mas, do resto, eu acho que é pra ser bem tranquilo. Sim. Só adiciona ali um perfil de backup. Se tiver os bloqueios, vai ser aquelas restrições de 48 horas e coisa assim, né? Eu acho que, no caso, pode dar um bloqueio... Nem bloqueio, é rejeitar o criativo, né? Sim. Quando uma conta é boa, roda tudo ali, hoje mesmo eu tomei lá anúncio rejeitado. Se fosse uma conta nova, possivelmente já tinha bloqueado. Agora uma conta... E esse segundo perfil que tu coloca ali na tua conta, tu... Desse segundo perfil, tu bota BM nele? Tem que botar... Não, assim, você vai botar... Não, você vai adicionar... Um exemplo, você vai criar um novo usuário no Dolphin lá, outro perfil... Sim. Não no seu nome, né? Outro perfil mesmo. Sim. E vai adicionar ele na BM. Você só vai fazer isso. Você vai lá, adicionar na BM, manda um convite, adiciona na conta de anúncio também, só isso. E larga ele parado lá. Adiciona Instagram, adiciona Pix, adiciona tudo? Não, não precisa adicionar não. Porque até você fazer muita coisa assim é ruim. Só adiciona... Entra na BM como administrador e dá acesso a conta de anúncio, só isso. E os dados da empresa ali, tu bota qualquer coisa ali daí? Não, você não vai botar os dados da empresa, os dados da empresa vai ser o da BM já. Sim, mas nessa segunda conta aí, tu bota alguns dados ali de empresarial? Mas na onde você está falando? Ali dentro da conta da BM, né? Não, você não vai criar uma BM nova, você só vai dar permissão. Então, o usuário ele vai ter acesso a BM que você já está verificado, entendeu? Entendi. Você não vai colocar nada de informação, você não vai mexer, porque você já vai estar com a informação. Nessa segunda conta, não bota página de venda, não bota página, só entra com o perfil ali e entra com o pessoal ali. Exatamente, entra ali, vai lá em pessoas, enviar convite, administrador. Tem um vídeo aí ensinando a fazer, bem fácil aí. Entrou na BM, beleza, você entrou na BM. Você vai lá, conta de anúncio, dar permissão. Dá permissão para o segundo perfil, só isso que você precisa fazer. Agora, se um exemplo, o seu perfil principal cair, você já tem acesso, você pode já fazer tudo pelo segundo, entendeu? Aí você vai lá, dá permissão na página e por aí vai, entendeu? Sim. É só entrar como administradora ali e dar acesso a conta de anúncio, só isso. Não precisa dar para fazer mais nada. E aí você continua mexendo pelo seu principal, entendeu? É só para deixar de backup ali. Beleza. Não, era isso aí então, meu. Beleza? Qualquer coisa você me chama aí, vai conversando. Daí me manda o que tu tiver de material teu aí, dos teus vídeos do YouTube, aí os links do que tu acha interessante, eu dar uma olhada aí também para... Tá, vou mandar também. Vou mandar o link do meu curso também, aí se interessar aí... É isso aí. Contingência... É lá. Fechou? Vou mandar tudo para você aí, beleza? Valeu. Obrigado. Falou, Daniel. Até mais. Tchau. Tchau.